Então, caboclo do lado de Brasília, que está doido atrás de uns porquinhos pretos. Falei, vamos dar uma olhada para você lá. Esse aqui é um nilozinho pretinho. Deixa só. Um está tendo leitãozinho, né, amizinho? Tem que parir agora. Né, em casa o outro é com 10 leitão lá. Então, pretinho, leitado. Tem outro São Paulo também querendo os leitão. Tem que buscar, né, Luizinho? Tem que, se nós não tiver, a gente fica bonito, né? O Sanchão está aqui, ó, fazendo a limpeza aqui no chiqueiro aqui, ó. A porcada aqui está meio cego, ó. Está começando a bater alguém. Então, é assim, eu vou colocar tudo só que eu não ... Ah, que eu sou mais de outro coração.